Ah, Fê. Senta. Alô, Fê. Boa noite, gente. Boa noite. Mariana, tá aí? Tá aqui. Mariana! Tudo bom? Desculpa, eu vou me concentrar porque essa música... É... Eu ia fazer um número solo, mas eu lembrei do Jean que ele faz umas coisas maravilhosas nessa música. Ah! A música bem... Bem intimista, eu preciso voltar. Quero oferecer essa música pra minha mãe. Mamãe, pra você essa música, viu? Só não vai chorar, mãe. Tá bom? Música. 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 She's real now, and we're one of the strings Here to see love, and I want to sleep in the way That home I'll be hunting high again Oh, there's no end to end I want you hunting high again Oh, there's no end to end I want you hunting high again Oh, there's no end to end I want you hunting high again I want you hunting high again I want you hunting high again Oh, there's no end to end Tchau, tchau. Amém. 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 Gema Pedroso, palmas. Grande irmão. Aproveita nas músicas enroladas enormes. Vamos ver se vai sair.